Esse é o DJ, ele de tona, que só toca mandelão, que só toca mandelão E aí DJ Miltinho, lança as pura porra, só mandelão origina Mulher, seu homem tá mandando e não, por favor, não confunda Quintinho tá mandando e não, por favor, não confunda Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Quer o conselho? Quer o conselho? Quer deixar o bonde malucão, só desce com a mão no joelho Quer o conselho? Quer o conselho? Quer deixar o bonde malucão, só desce com a mão no joelho Não confunda, não confunda Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Não confunda, não confunda, não confunda Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Esse é o DJ R&D Tuna, que só pouca mandelão Que só pouca mandelão E aí DJ Miltinho, lança as pura porra, só mandelão origina Mulher, só o homem tá mandando e não, por favor, não confunda Quintinho tá mandando e não, por favor, não confunda Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Não confunda, não confunda Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Desce na bola, o joelho mostrando a porra da porra da vida Esse é o DJ R&D Tuna, que só pouca mandelão Que só pouca mandelão E aí DJ Miltinho, lança as pulpas, só mandelão original